E aí, beleza? Se você achou o meu canal por acaso no YouTube, eu vim aqui informar a você que meu canal é focado em games de FPS, mais precisamente na franquia Battlefield. Entre os jogos da franquia que eu posso trazer gameplays estão Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield Hardline e futuramente, quem sabe aí, Battlefield 1. Então, se você curte a franquia e se interessou no canal, se inscreve aí para receber mais vídeos, ativa o sininho das notificações e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu? Fui!